Música Presidente Timor-Leste declara apoio ao princípio a China-Ida. Presidente Timor-Leste, José Ramozorta e a conferência da Ruanul Resinida Diálogo Sangri-Lahateten, Taiwan, saindo dar parte integrado no seu território chinianien desde o tempo antigo, no força externa se reprecisa para que elas ameaçam Taiwan, nem perturba a ordem internacional de paz na estabilidade regional. Em entrevista exclusiva ao China Global Television, Horta declara apoio ao princípio a China e da Móloga Timor-Leste declaram a independência e atingiram duas ruas no rejeito a ação separatista seira-Rússia-Autoridade-Taiwan. No disagreements with the... Amei laia contradição com a China com a questão fundamental da China, nem bem a Taiwan. Antes liu amei apoia a política China-Ida, mesmo ulu que amei que aquece. Amei que amei apoio ao princípio a ação separatista seja-Rússia-Rússia-Taiwan. Até amei apoio ao princípio a transformação de rejeitos a ação separatista seya-Rússia-Autoridade-Taiwan. Amei que o busco é esta ação nos dar parte negra em si, a iai apoio ao princípio a carne e de português, e a um todo o princípio ações no rejeitos. Amei a transformação com a terra, a-não com a terra, a um todo o princípio a administração em si, Os países que te reconhecem, eles fazem por causa do dinheiro. Nós somos muito pobres. Nós temos que ser sérios em uma relação internacional. E em qualquer relacionamento, historicamente, Taiwan faz parte russicina. A maioria do mundo reconhece que Taiwan faz parte russicina. Nós temos que ser um avião avançado. Nós temos que ser um avião avançado. Eu acredito que isso é deterrence.